Isso é legal, porém, isso não me parece certo, eu amassei aqueles noobs, sem nem dar a chance de explicar a eles, isso é triste, de qualquer forma, observe, pelo que eu me lembro, eu adquiri esta faca, amassando um tal de Ripindra, talvez eu possa deixá-la mais forte, mas primeiro, vamos masterizar, ok, agora eu só preciso amassar, todos os outros bosses, amassar, 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 amassar. Amassar Amassar O que agora é só fazer mais uma vez? Muita mestria depois Perfeito, mas agora preciso procurar um ferreiro, hora de investigar, o que é isso? Brã Brã Aquilo era um teleporte, de qualquer forma, não há nenhum ferreiro aqui. Alguém pediu carona? Brã Depende Você pode me levar para um ferreiro? De nada Tchau tchau Mas que? Ou? Eu encontrei Olá, olá Eu gostaria de saber Se você poderia melhorar a minha arma? Tchau Tchau Ok então Agora você vai morrer É o quê? Ah, me sobrou. Ah. Nu, você quase me matou. Eu tenho a sorte de ter minha habilidade. Pare de me atacar pelas costas. Não. Nu, pare de spamar. Ok, então. Parece que vou ter que te amassar. Espere o quê? Foi legal amassar você. Agora vamos acabar com isso. Ah. Não tem como fugir. Ah. Você nunca irá fugir de mim. Você é fraco. Ai que você se engana. Do que está falando, Nu? Disso. Nossa. Ele ganhou uma aura azul. Eu estou com tanto medo. Amassado. O que aconteceu aqui? De qualquer forma. Vamos voltar para a missão. Agora faça seu trabalho. Tá bom. Tá bom. Uma lâmina negra, mas eu já tenho uma. Vai ficar no meio do tempo juntos. Que? Oh, ótimo. Parece que agora eu tenho duas lâminas negras. Mas de qualquer forma, o que realmente importa agora é... Isso. Uma fruta do leopardo. Que por sinal. Eu obtive quando amassei aquele núcleo. Enfim, vamos ao que interessa. Ou não. De novo não. Avisa meu peito. Ei. Hã? Você viu meu irmão? Ele é igual a mim, só que com cabelo amarelo. De novo não. 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 Então, em mim, você vai ter maisценas.